Estamos aqui no mirante leste do farol de Morro de São Paulo. Lá à frente, bem distante, vocês veem a cidade mais próxima que é Valença. Aqui no meio do canal do rio Una, vocês veem as ilhas de areia que o rio cria. Aqui abaixo, vocês veem a Fortaleza que não aparece nesse vídeo, mas aparece aqui embaixo a praia mais charmosa e linda que tem em São Paulo. A Praia da Fortaleza, uma piscina maravilhosa. Essa é a Fortaleza que vai receber uma matéria especial da TV Morro de São Paulo. Vamos nessa para outros que não sejam.